Vamos contar um pouquinho mais sobre o que aconteceu com Deolane, doutora Deolane, que é Deolane Bezerra, influencer, que foi presa numa operação da polícia no Recife ontem. Pois é, há pouco teve a audiência de custódia da Deolane Bezerra e a advogada e influenciadora vai permanecer presa ainda preventivamente na colônia penal feminina Bom Pastor no Recife. Quem traz as atualizações para a gente é Bruno Araújo. Bruno, o que a Deolane fala para se defender dessa história da operação de ontem? Boa tarde, bem-vindo. Olá, Tainá. Boa tarde a você, boa tarde para todo mundo que está ligado aqui na programação da CNN. Então, a Deolane Bezerra, em depoimento, a gente teve acesso a esse depoimento da investigada, ela negou qualquer participação com a lavagem de dinheiro. Falou também que todos os bens dela são provenientes de atividades legais, não de envolvimento dela com o mundo criminoso. Deolane ainda disse, independente, que realmente manteve um contrato até maio desse ano com uma empresa de apostas que é investigada e que a empresa fazia os depósitos, realizava os pagamentos através de três contas bancárias que já foram encerradas. Deolane falou ainda que, no ano passado, ela comprou três carros de luxo. Um desses veículos foi comprado justamente do dono de uma empresa de apostas, esse homem, que é investigado também pela Polícia Civil de Pernambuco, e é um carro avaliado em 3 milhões e 800 mil reais. Agora há pouco, a Deolane participou dessa audiência de custódia. A audiência aconteceu através da videoconferência. Ela participou aqui de dentro mesmo da colônia penal feminina do Recife, que fica na zona oeste da capital, de onde a gente fala ao vivo. E o Tribunal de Justiça de Pernambuco entendeu que a Deolane e também a mãe dela devem continuar presas. Ou seja, a Justiça manteve as duas prisões preventivas que já haviam sido decretadas antes, quando foram cumpridos os mandados de prisão. A Polícia Civil de Pernambuco também trouxe agora há pouco uma atualização do balanço dessa operação. Ontem a gente acompanhava aqui na nossa programação, inclusive o delegado falando que não poderia dar tantos detalhes. As informações ainda estão restritas, mas a gente consegue antecipar algumas coisas para os telespectadores que foram divulgadas agora a ponto. Os policiais falaram que das quatro aeronaves, são dois helicópteros e dois aviões que estão avaliados em 127 milhões que foram apreendidos. Eles falaram também que dos 19 mandados de prisão expedidos pela Justiça, até agora dez foram cumpridos, ou seja, nove pessoas então são consideradas foragidas da Justiça. Hoje aqui na Colônia Penal Feminina do Recife, a movimentação foi muito grande desde as primeiras horas do dia, porque existia uma expectativa enorme para que a Deolane deixasse a Colônia Penal Feminina do Recife para participar dessa audiência de custódia de forma presencial e ela poderia sair a qualquer momento. No meio da manhã, a gente recebeu a informação de que a audiência de custódia seria no formato virtual, no formato online. As irmãs da Deolane também estiveram aqui, a Daiane e a Daniele. Na chegada delas, elas falaram pouco. A gente vai mostrar isso ainda hoje aqui na CNN, justamente essa chegada, o que elas disseram para a nossa equipe de reportagem. Muitas pessoas que acompanham a doutora Deolane, como Deolane Bezerra, é conhecida nas redes sociais, vieram para cá também. Essas pessoas trouxeram cartazes. Elas pediam justamente que a Deolane deixasse a Colônia Penal Feminina do Recife. E agora a gente está vendo aqui uma movimentação muito grande, muito grande em frente à Colônia Penal Feminina do Recife. E a gente está andando justamente para acompanhar, para acompanhar essa movimentação. Mas, na verdade, são os policiais que apareceram ali, os policiais penais. E aí muita gente acabou correndo. Vamos observar essa movimentação aqui para a gente entender o que está acontecendo nesse momento. porque as pessoas estão aqui aguardando, na esperança, que vão ver a Deolane. Mas, como a gente havia explicado, ela participou da audiência de custódia lá mesmo da cela. O que a gente está vendo aqui é uma movimentação grande de alguns advogados. Advogados, inclusive, que vieram aqui para dar assistência a outras detentas. O que a gente observa é isso. E aí esses advogados entraram, o pessoal vê a movimentação, bate aquela curiosidade e tenta entender o que está acontecendo. Eu estava falando justamente disso, da chegada de várias pessoas que vieram de longe na esperança de acompanhar esse caso, na esperança de encontrar aqui, de visualizar a doutora Deolane como ela é conhecida. A doutora Deolane, ela é pernambucana, nasceu em Pernambuco, mas mora em São Paulo. Inclusive, no depoimento dela, ela disse que possui um terreno e uma casa num condomínio de luxo, no Alphaville, que fica na Grande São Paulo, e falou que a renda dela, mensal, é de R$ 1,5 milhão. E que esse valor, ela consegue arrecadar através das publicidades nas redes sociais e da atividade dela como empresária. Hoje, a gente acompanhou justamente a chegada e a saída das duas irmãs da Deolane. Uma delas, a Daniele, conversou com a nossa equipe de reportagem rapidamente. Ela disse, inclusive, que chegou a falar com a irmã e com a mãe. Vamos acompanhar, nesse momento, o que elas falaram na saída e também na chegada aqui. Elas passaram duas horas na Colônia Penal Feminina do Recife. Vamos acompanhar esse trecho. O que você tem a falar sobre a prisão da sua irmã? Que é ilegal e injusta. Obrigado. 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 Obrigado.